Corro tanto pra chegar, então, eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti, eu não pensei que um dia voltaria e voltei. Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, que louco fui. Dizendo adeus e partindo, para o mundo conquistar, nem eu sei pra que. Eu recordo o seu olhar, tão cansado de chorar, por quem partiu. E num aceno derradeiro, quando a tarde a morrer, eu disse adeus. Em outro céu eu procurei, a mesma estrela que brilhou, só para mim. E muito longe não achei, essa luz que guiava o meu viver. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa-se um dia, tentei te esquecer. Faz tanto tempo que nem sei, o que restou do que levei, no coração. Por mil caminhos eu perdi, orgulho e paz, que percebi, que nada sou. O tempo passa sem cessar, e faz a vida transformar, em tristeza e solidão. A primavera já passou, outono veio me envolver, e eu sei porquê. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa-se um dia, tentei te esquecer. Mas de repente eu vejo abrir, uma janela e a sorrir, te vejo amor. Teu nome tento murmurar, e o branco doce a deslizar, me faz calar. Tuas mãos que eu beijei, estão cheias de perdão, só para mim. Se trago dor e solidão, em teu amor hei de encontrar o que perdi. Querida, eu volto, por favor, esqueça, tudo, tudo que passou... ... ... ... ... ... ...